Bom dia, vlog! Gente, tô toda descabelada, porque eu acabei de chegar da academia e eu resolvi gravar um vlog de rotina com vocês pra falar um pouquinho da minha vida fora do canal e também pra compartilhar uma coisa que eu nunca compartilhei aqui. E eu acho que talvez alguém se identifique com isso e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Eu sou a Paola, pra quem não me conhece, quem estiver chegando aqui agora nesse canal, sejam muito bem-vindos, se inscreve, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Hoje eu falo sobre livros aqui no canal, eu tenho uma lojinha de marcadores de resina e desapegos literários lá na Shopee, eu deixo o link aqui no box de descrição. Quem for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra de usar o link aqui do canal. E também, ultimamente, eu ando falando da minha vida fit no meu perfil pessoal do Instagram, tá bom? E eu resolvi começar esse vlog porque eu estou sete dias afastada do trabalho, dos meus trabalhos. Pra quem não sabe, gente, deixa eu deitar aqui pra conversar melhor com vocês. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta, eu tenho dois empregos na área da arquitetura, um é no meu escritório mesmo e outro na prefeitura aqui da minha cidade. E fora esses dois empregos na área da arquitetura, eu tenho o canal, faço lives no Twitch e tem a lojinha de marcadores na Shopee também. Então, basicamente, eu tenho uns cinco empregos, tá? E por causa de todo esse acúmulo de estresse, assim, eu acabei tendo uma crise de ansiedade. Eu não tenho como eu diagnosticar isso pra vocês, né? Mas muito excesso de estresse mesmo. E o médico me mandou ficar afastada do trabalho por sete dias. E por isso eu tô em casa. Essa crise de ansiedade me fez muito mal. Foi um momento de estresse, assim, que juntou algumas questões pessoais também e acabou que eu entrei num momento, assim, que eu não consegui controlar, sabe? E aí, o que que acontece? Eu tenho depressão. Quem tá aqui no canal há mais tempo vai ver que eu já compartilhei com vocês que o momento que eu comecei a ler na minha vida foi quando minha mãe ficou doente. Ela teve câncer e quando a gente descobriu, eu tinha 14 anos e ela faleceu, eu tinha 18, 19, por aí. E entre 18 e 19 é porque essa época é um pouco enevoada na minha cabeça. E ano passado eu perdi meu pai. No ano passado eu perdi meu pai num acidente de carro também. E eu descobri que eu tinha depressão em outubro do ano passado. E eu tento planejar meu dia de forma a ficar quase 24 horas ocupada. Porque a minha cabeça é uma cabeça que tende a ser muito criativa. e nem sempre do lado positivo, nem sempre de forma positiva, né? E por isso chega um momento, né, que a gente se sobrecarrega demais e a gente tem que se cuidar. E pra mim chegou esse momento. Então eu tô em casa agora. Eu vou gravar um pouquinho nesse vlog a minha rotina fora dos trabalhos. Eu não vou me afastar do canal, por isso que eu vou continuar gravando vídeos. Vou continuar lendo e provavelmente vou fazer live também durante esses dias pra ajudar a passar o tempo, sabe? Principalmente porque os livros sempre foram minha válvula de escape. Então, por mais que hoje em dia seja o trabalho, seja um... O canal seja um trabalho pra mim, não deixa de ser minha válvula de escape. E se eu não tiver minha válvula de escape, aí eu acho que eu surto mesmo. E é por isso que eu vim conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que tem muita gente que ou tá passando ou já passou por uma situação parecida. E eu tô assim, tô com uma cara meio estranha aí, porque foi uma noite que eu não consegui dormir bem. E é isso. Eu acabei de chegar da academia, agora são 9 horas da manhã, eu levantei bem cedinho porque eu não consegui dormir direito, né? Eu levantei, era 7 da manhã. E fui pra academia, malhei. Agora cheguei em casa, eu vou tomar meu café. Do manhã, chegou um pacotinho pra mim. Ai, bati na minha cara. Chegou um pacotinho pra mim, vou abrir ele com vocês, tá? Aqui, tá? Provavelmente é uma garrafinha que eu comprei, porque eu tinha sumido todas as minhas garrafas de água. E é essa mesmo. Eu tinha sumido todas as minhas garrafinhas de água, gente. Aí eu comprei uma na Shopee, que veio da China. E é uma garrafa de 2 litros. Ai, ela é linda! Aqui, ó. Essa aqui é a minha garrafinha. Nossa, gente, eu tô encantada. Ela é linda, ela é enorme. E ela tem uns lembretezinhos de o quanto tomar por hora. Então, desde as 7 da manhã. 7 eu bebo isso. 9, 11, 1 da tarde. 3, 5, 7, 9 da noite. E são 2 litros de água. Se eu não me engano. 2 litros mesmo. Mas é isso. Essa é a minha comprinha, que chegou aqui pra mim hoje. Eu comprei duas. Eu comprei essa de 2 litros. Pra levar pro trabalho, né? Pra lembrar de beber água sempre. E beber bastante água durante o dia. E também comprei uma outra, que é uma garrafinha que a gente chama de shaker, né? Que vem com um compartimentozinho pra colocar o whey também. Que vai ser muito útil quando eu tiver que levar meu whey pra tomar fora de casa. E aí eu coloco o whey a medidinha do... A medidinha é ótima, né? A medida do whey de cada dia no potinho. Junto com a garrafa, que ela vai e encaixa na garrafa, assim. E fica mais fácil de carregar. Mas é isso. Gostei muito da minha garrafinha. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Porque eu estou com fome. E quando eu levantei cedo, eu não consegui comer nada. Eu só tomei meu pré-treino. E fui. E hoje foi treino de braço. Tá fazendo frio, gente. Eu sei que pra muita gente não deve ser tão frio assim. Porque aqui em Goiás, gente. Qualquer friozinho, abaixo de 20 graus já é frio, tá? Aqui pode estar 20 graus, 19 graus. É frio. E hoje eu acho que tá fazendo 13 ou 14, se eu não me engano. Eu tô com muito frio. Muito frio. Eu sei que pode ser que alguém já fala que eu tô com drama. Mas não é drama. É muito frio, tá? E depois eu volto pra atualizar esse vlog. Boa tarde, vlog. Eu já almocei. Fui na minha tia almoçar. Resolvi atualizar esse vlog. Eu tô deitadinha. Tô fazendo muito frio hoje, né? Aqui. Tô deitadinha com duas cobertas. Duas cobertinhas. E assistindo uma série que eu comecei... Comecei ontem. Tô amando. Que é aquela The White Queen. Primeira temporada. E fala... Do Rei Eduardo, da Inglaterra. E depois eu assisti a The White Princess. Ainda tô no comecinho, então... Não tem... Não sei falar muito com o texto, mas tô amando. É uma série de época, né? Histórica. E eu gosto muito de coisas assim. E tô aqui, deitadinha, assistindo a série. Tomando uma aguinha que tá aqui do meu lado. Cuidando um pouquinho de mim. E eu ia abrir live, mas resolvi não abrir. Porque... Não sei se eu tô sendo uma boa companhia hoje. E por isso eu resolvi não abrir a live. Mas talvez amanhã eu vou abrir. Bom dia, não. Boa tarde. Vlog. Eu vim aqui só pra atualizar vocês. Hoje eu volto a trabalhar. Já é sexta-feira. Tô aqui na prefeitura. Então vai ser rapidinho esse update. Tô me sentindo melhor já. E... Mas vou voltar aos poucos. Porque minha rotina é muito cansativa. E eu acho que isso tava... Virando uma bola de neve, sabe? Quando muito estresse acumulado. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Cabeça muito quente. E... Mas hoje eu já tô me sentindo bem melhor. Eu ia até abrir uma live hoje. Mas eu resolvi ir pra casa da minha irmã. Em Anápolis. Que é uma cidade vizinha aqui da minha. E eu resolvi visitar ela esse final de semana. Pra gente passear um pouquinho. Vou gravar pra vocês. Pra contar um pouquinho. Como tá sendo o restinho dessa semana de... Crise intensa. E repouso. E... Me cuidando muito, né? Tá aqui com a garrafa que eu ganhei, ó. Ganhei não, né? Que eu recebi. Comprei, tá, gente? Já bebi duas dessa hoje. Então, tô bebendo bastante água. Me cuidando muito. E... Tô assistindo aquela série que eu falei pra vocês. The White Queen. Tô amando. Já quero começar The White Princess também. E The Spanish Princess. Gente, não sei. Eu só quero assistir uma série atrás da outra. E eu acho que quando eu voltar de Anápolis, da casa minha, não vou abrir live ainda no domingo. Provavelmente. Mas vou pensar um pouquinho. Como que vai ser. Senão eu volto na segunda-feira. E é isso. Vou atualizando vocês conforme for acontecendo. Não mostrei muito os últimos dois dias. Porque eu não fiz nada além de ficar deitada em casa. Assistindo série. Me alimentando. E... E quieta. Quietinha. Pra quem tem um dia-a-dia muito corrido, como eu tenho, normalmente. Ficar parada é um choque de realidade. É difícil, tá? Eu não acho fácil ficar parada. Em casa, só eu e minha cabeça, sem fazer nada. Eu acho muito difícil. Não consegui nem gravar vídeo, gente. Por isso que não tá saindo vídeo no canal esses dias. Eu tô gravando só esse vlog. E eu não consegui gravar nada. E é isso. Eu espero que esse vlog saia na segunda-feira. Pra ter pelo menos algum conteúdo. Porque eu não tô produzindo nadinha esses dias. Eu tô realmente tirando uma semana pra cuidar de mim. E hoje eu vim aqui na prefeitura. Porque eu acho que seria pior se eu tivesse ficado em casa. Já tem muitos dias que eu tô só eu e minha cabeça. E eu acho ruim, sabe? Em alguns momentos, é pior ficar só eu e minha cabeça. Então, hoje eu resolvi vir trabalhar um pouquinho. E vou voltar pra casa e vou viajar. Vou gravando pra vocês. Peguei a foto na Instagram aqui. Tava na cadeira. E eu tive um bom só no inferno. Hello, pessoal do vlog. Eu estou em Anápolis. Hoje é sábado. Eu fui pra Goiânia com a minha irmã. A gente fez umas comprinhas no shopping. Passeou. E agora eu tô na casa dela assistindo Gilmore Girls. Comecei essa série hoje. E tô amando. Tô no quarto episódio. Não sabia que era tão a minha vibe assim. Mas tô gostando bastante. Hoje eu me senti bem. Hoje eu tô bem melhor. E amanhã eu vou voltar pra casa. E eu tô aqui sozinha agora porque meu irmão foi jantar. Ela e o marido. E eu quis ficar por aqui. E é isso. Eu só queria atualizar vocês um pouquinho. Ontem quando eu cheguei. Eu cheguei à noite, né? Aqui. Cheguei na sexta-feira à noite. Ontem quando eu cheguei. A gente jantou. Conversou. E foi dormir. Então não tinha muito o que mostrar pra vocês. Eu não consegui filmar hoje durante o dia. Porque foi muito corrido. A gente foi em vários lugares diferentes. E eu esqueci. Fiz várias comprinhas. Comprei várias coisas. Roupas que eu tava precisando. Gente, eu sou aquela pessoa que compra roupa só tipo uma vez no ano. Sabe? Só compro roupa uma vez por ano. Porque eu simplesmente gasto todo o meu dinheiro com livros. E eu fico sem roupa, sem sapato, sem nada. E aí hoje eu precisei repor tudo. Gastei bastante. Mas vocês sabem, né? Como é a vida de leitora. A gente lembra de comprar livros? Sim. Tem mais de 100 livros não lidos numa estante? Tem. Mas eu tenho acho que dois pares de sapato. Uma calça jeans. E é só. E é isso. Aqui tá muito frio. Na minha cidade também tava. Fazendo muito frio esses dias. E agora tá fazendo acho que 12 graus. Eu tô... É tão gostosinho o frio, né gente? Eu amo frio. Já tô... Tô bem. Tô melhor. Minha carinha eu acho que tá melhor também. Mas amanhã acho que eu vou voltar para a minha realidade. Segunda-feira. Vamos ver. Como vai ser, né? Um dia de cada vez. E amanhã eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Eu acho que esse vlog vai sair segunda. Preciso editar ele, inclusive. É um vlog que não aconteceu muita coisa, né gente? Mas... Só compartilhando um pouquinho do que acontece na minha vida pessoal com vocês. Todo mundo tem momentos ruins, né? Todo mundo tem aqueles dias péssimos. Todo mundo tem problema, né? Eu gosto de falar isso quando eu vou falar de personagens literários. Então é bom falar da nossa vida também. Todo mundo tem problemas na vida. Todo mundo passa por situações difíceis. Situações que a gente acha que a gente não vai conseguir. E... Eu queria gravar um pouquinho disso pra vocês. Porque eu não compartilho isso nas minhas redes sociais. Eu não falo muito sobre isso. E tem dia que é muito difícil. E tem dia que... O que me ajuda é o meu canal. Tem dia que o que me ajuda é um livro. Que eu sinto que a única coisa que mantém minha sanidade é poder... Sair um pouco da minha realidade lendo um livro. E os livros sempre foram muito importantes pra mim por isso. Eles sempre foram parte de mim por causa disso. Porque... Eu acho que eu não sei como... Qual Paola... Qual versão da Paola estaria aqui hoje? Se não fosse a leitura, sabe? Eu não falo só em questão de válvula de escape. Mas uma Paola que consegue questionar o mundo real, sabe? E se colocar no lugar de outras pessoas. Porque viveu experiências literárias que mesmo que sejam irreais, mesmo que sejam histórias fictícias, são baseadas muitas vezes na realidade. E a gente acaba conseguindo ter um nível de empatia maior. E eu acho isso importante. Outra coisa... Eu me afastei do canal e de tudo esses dias. Mas eu vou voltar, tá? Eu tô voltando. É... É só porque quando a gente não tá bem, é difícil. É difícil trabalhar com o público. Eu... Vou ficar quietinha agora. E depois atualizo mais uma vez esse vlog. Hello, pessoal! Hoje é segunda-feira. Voltei à minha rotina normal. Fui pra academia hoje cedo. Tomei meu café da manhã. Fui pro escritório. E... Agora eu tô fazendo meu almoço, né? E agora eu vou pra prefeitura. Mais tarde tem o live. A vida... Olha o meu leitininho. A vida continua, né? Gente, hoje eu tô me sentindo bem melhor. Ontem eu tive um momento difícil também. Eu... É... Tive... Me senti mal, né? Ontem de novo. Mas hoje eu tô me sentindo bem. E é um dia de cada vez, né? Tô tentando. E eu vim finalizar esse vlog Porque eu acho que eu vou postar ele hoje. E eu tô sem conteúdo Porque essa semana eu não gravei nada. Só gravei esse vlog. E... Então eu vou editar pra postar ele hoje. E eu tô com um pouquinho de medo. Porque eu realmente abri aí um lado da minha vida que eu nunca expus muito. E é isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E é isso. A mensagem é que a gente tem que tentar. E é um dia de cada vez. E todo mundo tem um momento difícil, tá, gente? Todo mundo passa por dificuldades na vida. Todo mundo. E é isso. O negócio é a gente não desistir. Um beijo pra vocês. Tchau.